Love is love, rap diva, girassões real Agora eu sei que muitas vezes eu falhei Mati coisas que até hoje não dei Sempre te deixei na mão Amor e forte o teu coração Hoje eu peço perdão Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Eu não sei se acredito Eu não sei se ainda confio Não sei se para nós o regresso é tardio Quando morre a confiança a relação já sucumbiu E se ela ainda insiste, está pela ponta de um fio Não sou como um brinquedo que compras na rua Nem sirvo para elevar o teu ego Não sou crua Eu sou propriedade minha Não sou tua Eu sou a mulher da minha vida Não da tua Quero poder permitir E viver o que eu estou a sentir Quero te ver Falar Poder te ouvir Quero te amar E ser amada Enquanto eu existir Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder O destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Meu filho é minhona pra qualquer way Eu já te morri mas eu renasci Já me iludi mais cedo Aprendi que a felicidade que procuro Só encontro dentro de mim Nada do que diz hoje em dia acredito Um dia já pensei que sem ti eu não vivo Mas tu vacilaste sem me dar o motivo Nossa essa história dava tema de um livro Esse teu sorriso já deu comigo em doida Mas eu não sou louca Confiança não renova Sempre com dama nova Armada em casa nova Chumbaste sempre que a tesão te pôs à prova Não sei de ter razão Estamos em contramão Eu quero casa Tu queres rua Não há conexão Estamos a perder o gás Olha o que um erro faz És tu que escolhe o que tens Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Seu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Seu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Minha diva querida Minha diva querida Minha diva querida Minha diva querida